Eu quero pegar só com a mão Eu quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos mapas E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero pedir aos amigos Não façam mal a ninguém Eu quero viver em natureza Quero que você viva também Fido uma força maior para o nosso bem Quero ouvir o canto dos pássaros Livres a vento infinito Quero ouvir o mundo cantando Canto de paz Eu quero pegar só com a mão Quero tomar banho de cachoeira Eu quero andar pelos mapas E não temer a ninguém Eu quero vibrar de alegria Com a felicidade de alguém Eu quero ouvir o canto dos pássaros Eu quero pedir aos amigos Eu quero ouvir o canto dos pássaros 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 O que é isso?